Três veículos ficaram destruídos neste fim de semana, depois que um depósito de reciclagem pegou fogo. Veja só as imagens, gente, feitas pelo cinegrafista Rogério Pedroso, da Record aqui em Rio Preto. Segundo a polícia, o fogo começou em um terreno que fica ao lado do depósito. As chamas se espalharam com rapidez por causa do vento forte e atingiram o pátio do depósito onde os três veículos estavam estacionados. Os bombeiros foram chamados para controlar as chamas, um trabalho que durou mais de uma hora. Ninguém ficou ferido. O gerente do depósito informou por telefone que o prejuízo atinge 100 mil reais. É isso mesmo. Olha, a gente vê as imagens aí, um incêndio de grandes proporções, grandes proporções. As imagens foram feitas por um celular também, depois pelo nosso cinegrafista Rogério Pedroso, registrou esse incêndio aí, realmente complicado. E olha, poderia ter tido consequências aí terríveis, né? Terríveis. Felizmente, felizmente os bombeiros foram lá e conseguiram controlar as chamas. Mas a gente percebe aí que é de grandes proporções mesmo. Um depósito de reciclagem. Material aí altamente inflamável, né? Garrafas pet, essa coisa toda, esse material todo que fica armazenado, né? Portanto, complicadíssima essa situação. Felizmente, felizmente, não teve vítimas.